No nono dia de buscas por criminosos que participaram da tentativa de roubo a uma empresa de transporte e segurança de valores em Confresa, o Batalhão de Operações Especiais, o BOPE de Mato Grosso, entrou em confronto com os bandidos na tarde desta terça-feira. Por volta das 16 horas, ocorreu uma intensa troca de tiros entre policiais militares do BOPE de Mato Grosso, com os criminosos no município de Piun, próximo a uma barreira, na zona rural, e hoje pela manhã foi confirmado quatro criminosos em óbito, nenhum dos nossos policiais militares foram feridos, e hoje pela manhã, durante a confirmação desses óbitos, houve novo confronto com os policiais militares do BOPE e os criminosos. Eu creio que até o final do dia nós teremos mais notícias sobre o resultado desta operação. Até o momento, seis criminosos foram mortos em confronto com a polícia e um apreendido. Levantamentos apontam que participaram da ação criminosa cerca de 20 assaltantes. As forças de segurança continuam nas buscas com o intuito de capturar mais criminosos. Os nossos policiais militares, como as demais forças de segurança, continuam realizando barreiras, bloqueios, buscas nos estados de Mato Grosso, do Pará e de Tocantins. Um beijo para talvez ação meninas são do direito. Os dos pauseam filmadas. theorem que ap comforts de segurança e interpolação reduzida à 특히 70 assaltantes por Um beijo para ar para preocupar e interrolação só � Stefan —